Fala galera tudo beleza hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal tô começando o vídeo aqui no escuro para vocês mesmo porque eu vou mostrar hoje como ficou a praça aqui de Chapecó bagulho doido ficou massa né cheio de iluminação cheio de detalhe e hoje trouxe as crianças trouxe a família né nós vamos vamos aproveitar o rolê aqui e vamos mostrar para vocês tudo certinho então bora vamos acelerar e essas calçadas aqui que não tem subida aí cadê a acessibilidade aí pelo meio da rua olha a iluminação aí o outro lado tá pulando lá fazia tempo que eu não gravava esse vídeo porque esse vídeo sabe quando que é gravado só no Natal faz tempo que eu não gravava porque o vídeo é gravado no Natal sempre e ó ficou bem massa foi show eu vou mostrar ali para vocês né as árvores ali eu acho que deve ter a casa do Papai Noel deve ter várias coisas aí se for igual o ano passado ano passado deu bom né então é isso vamos mostrando os detalhes aí até um container ali ó só que nunca não tem um cara escondido esse container aí não daqui a pouco tem um cara escondido ali na e se tivesse um cara escondido que cara você acha que tem escondido aí dentro de contêiner é um super então é isso Bora vou mostrar aí para vocês e tá bonito tá bem iluminado e bora e acompanhar lá no Instagram lá no Instagram eu posto todas as novidades com antecedentes para vocês deixar aí na tela é só clicar é só acessar lá e bora vamos junto galera vamos acelerar e vamos mostrar agora tudo em detalhe para vocês olha só que bonito galera eles fizeram a iluminação assim bem legal né até lá na rua ali no fundo né na avenida na Getúlio Vargas tem aquela iluminação que você passa com o carro embaixo no ano anterior eles não fizeram né então esse ano tem esse diferencial aqui na iluminação nos detalhes né e tá bem movimentado tá bem legal o pessoal vem tudo com a família mesmo e isso é bacana isso é muito legal né mostra aqui que o Natal não é só presente que o Natal não é não é só a produção mas também tipo essa união sabe a família os amigos né então isso é muito legal e nossa top tem um pinheirão enorme ali inclusive vai ter uma novidade para vocês galera que daqui um dia né eu tô indo longe e lá tem um um pinheiro muito maior que esse eu vou mostrar para vocês com mais detalhes né futuramente mas vocês vão notar essa grande diferença né bem legal mesmo o que eu acho legal também essas iluminação tipo das árvores ali a aquele detalhe que vem descendo ser bem legal fica bonito é um diferencial legal né eu vou acelerar então galera então já entramos lá já tiramos foto com o papai noel e o treino vai fazer sair daqui a pouco não é chiquinho né uma hora aí não dá no treino né é legal olha lá a árvore lá o chão ele tem umas cor do da bandeira do Brasil não olha que bonito eu vou até aumentar aqui a imagem para vocês galera só para vocês ver olha só que coisa linda aquele aí tá caprichado olha aí ó eu fico olhando naquela parte de cima lá lá e aqui assim ó agora foi de Chapecó que doideira é uma maçã ela tá indo para baixo sim né já volto top né ideia aqui galera aqui tá a questão da rua iluminada que eu falei para vocês ó tipo aqui tudo iluminado tudo bonito muito show muito show mesmo e aí ó o trem vai vir ó o trem vai bater no carro lá eu cheguei ele vem ele vinha olha vai passar por aqui só que nós temos que ficar aqui ó e ele vai passar bem aqui assim ó ó galera vai passar o trem e eu vou te ela vou tirar Karen vamos que eu sei lá a portначала outro dia cheio tá lá você gosta do вер as é na bem a cena pra ele a hora que ele passar a lá na frente com esse eu queria tá segurando né eu tô chorando eu tô chorando da risada ele olha lá o chefe tá grande né tá bem gordo o homem-aranha o homem-aranha o homem-aranha o homem-aranha parece assim aquele chefe ele tá tá bem bem gordo na verdade bem alimentado top top demais galera agora nós vamos passar na outra parte aqui ó que tem o corredorzinho aqui tem umas decoração tipo nas árvores e tal aqui pertinho da praça bem legal criançada brincando então bem massa ele tá indo tranquilão tá de boa tá bem de boa ele tá curtindo uma parte que ele mais gostou na verdade foi aquela parte da água porque gosta de água explicação que tem pouca decoração na verdade mas assim já dá um um charmezinho e daí eu nunca mostrei aqui na praça mas aí tem essa escadaria sobe né daí vai lá na parte de cima é bem legal agora galera então estamos descendo a avenida e agora nós vamos dar um pulo ali na van e depois nós vamos lá no lago eu não lembro o nome do lago agora como que é o nome é copar que isso aí mas tem lago lá também é que eu eu fiquei tanto tempo em Londrina lá porque 15 dias que eu tô com chamando tudo de lago lago igapó é onde eu vou eu vejo lá gigapó velho sei como que pode mas é essa pegada mesmo então nós vamos lá no como que é o nome é copar que eu eu fiquei 15 dias fora já esqueço o nome de tudo quase que eu chamei de jardim botânico agora então bora não estou quase chegando aqui na van a vamos ficar uma quadra daqui e o que eu gostei na verdade da avenida essa decoração com a bandeira do brasil ó já aparece a bandeira do brasil parece a bandeira de chapecó e daí aparece e daí aparece a propaganda do chiquinho lá o chiquinho sorvete fez parceria ele fica tudo colorido então bora vamos seguir a viagem aí bora e daqui a pouco eu volto aí com vocês daqui a pouco eu volto aí com vocês e nós vamos lá no ecopark agora eu acertei o nome ecopark parabéns é só lembrar de economia então bora então me chapecó então me chapecó finalmente galera então chegamos aqui no ecopark olha só que coisa linda isso aqui muito bonita tá até mais bonito que lá no centro se duvidar ó ó o fúsula não vê travou o fúsula a raíra fazendo as plantas oi que bonita e aqui fecha meia-noite galera tava falando com uma co rapaz ali que faz uns espetinhos os negócios fecha meia-noite então dá para dar uma caminhada para aproveitar um pouquinho aí e aqui ó tá com um probleminha e agora embalou meu Deus do céu eu vou fazer um pequeno corte já volto com você então nós vamos ir nesse formato ali ó colorido mas estão os coração um negócio bem massa deixou vamos passar ali agora e tá bem decorado tá bem bonito ou aqui tem casa do Papai Noel também olha que legal só tá fechado com certeza do Papai Noel seque não o que que você disse é que essa casa aí do Papai Noel também eu acho que sim administrativo tem olha que legal muito bonito muito bonito mesmo nossa lindo demais né Olha só galera precisava fazer um rolê assim eu não tava sabendo como que tava as coisas aqui em Chapecó também 15 dias fora 15 dias fora tipo é é uma loucura uma doideira mas agora finalmente em casa top show né bonito tá bem bonito é com o parque então bora vamos lá mais uma espiada aí acompanha lá no Instagram que lá eu vou postar bastante conteúdo para vocês eu deixar Instagram aqui na tela clica acessa vai ser top tá acompanha lá no Instagram que eu posto tudo na hora que eu tô fazendo tá então bora vamos acelerar depois eu volto com mais uma ediçãozinha para vocês esse vídeo que vai virar em corte velho mas não importa importante a gente gravar mostrar para vocês um pouco como que tá se dá então agora vamos acelerar pera aí agora tô me sentindo até no lago Igapô porque eu fazia tempo que eu não vim aqui e tá muito bonito isso aqui tá muito bonito até a calçada dá para ir bem perto do lado aqui tipo dá para ir observando tem aquelas fontes ali muito legal que também tem uma iluminação diferente tem um nenê dormindo bora vamo será que desceu um por aqui e e não vai dar bom isso e aqui tem outro outro lado do água que passa água também aí ó sabia que é água bem limpinha mentira que é a limba nada ó daí aqui a gente vai caminhando daí tipo tem essa lateral aqui né do do lado vamos 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 aí perto e aí que legal que água marrom meu Deus oi é bem bonita né oi que bonito uma tranquilidade é um lugar bem top sabe sim eu acho que sim né oi espera aí fazer uma imagenzinha aí que bonito bonito mesmo hein muito show muito show lá tem uma passarela lá do outro lado eu vou lá depois galera agora nós encontramos até uns patos patinho filhote ali uns negócio muito legal e tem uma ponta que eles vão passar nessa pontezinha aqui ó a ponta é a pinguela negócio bem bonito vamos passar por é uma ponta é uma ponta é um barra baixo e aí ó é bonita bem decorada né olha lá lá continua eu achei que terminava aqui cuidado piso escuregadil Nossa que subidão Olha as madeirinhas Vai quebrar isso aí Agora na descida vai dar ruim Meu Deus do céu Olha que bonito Aqui eu subo e desço empinando em bicicleta Vai pegar o para-choque do Fuca Pegou o para-choque do Fuca Vamos aliviar os patinhas? Vamos Olha que bonito Vamos parar aqui assim Isso é um manso Olha que bonito galera Olha que bonito Aqui tem outra Olha que bonitos Top Tchau